Agora você conhece a concêntrica, concêntrica, material de construção, olha aí! Não fique mais andando por aí, tudo o que você procura, na concêntrica tem! Menor preço, maior estoque e a entrega mais rápida! Chame no zap 7136279661 ou 71997222578 Avenida Rio Camaçari, número 50, Camaçari de Dentro Concêntrica da Construção, Camaçari, Bahia Ó, vários policiais militares